Mais de 10 mil pessoas do estado de São Paulo receberão hoje as chaves do programa Minha Casa Minha Vida. E o residencial em Catanduva é o primeiro a ser entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial. Veja também, estão abertas as inscrições para os cursos do Pronatec Campo. E mais, pagamento da metade do 13º de aposentados e pensionistas será feito em setembro e ainda nesta edição. Brasil e Suécia assinam contrato de financiamento para a compra dos 36 caças suecos Gripen. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 10 mil pessoas do estado de São Paulo receberam hoje as chaves das novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Entre os quatro municípios atendidos está Catanduva, com a quase metade das moradias. E lá foi a primeira vez que um residencial foi entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial. Durante anos, a Daniela sonhou com a casa própria. Um sonho que parecia distante enquanto ela trabalhava na roça, cortando cana para criar os cinco filhos. Mas o grande dia chegou e da casa de três cômodos, em que pagava 400 reais de aluguel, ela diz que não vai sentir saudades. Espera tanto para ter uma casa, né? Eu nunca tenho. E agora eu fui beneficiada na casa própria, estou muito feliz. Daniela é uma das contempladas com uma casa no residencial Nova Catanduva 1, em Catanduva, no interior de São Paulo. O conjunto habitacional tem 1.237 casas distribuídas em uma área de 586 mil metros quadrados, o equivalente a quase 60 campos de futebol. E conta com infraestrutura completa, além de equipamentos comunitários, construídos em parceria com os governos estaduais e municipais. As ruas são asfaltadas, tem rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e pontos de ônibus. Além disso, os moradores vão poder matricular os filhos bem perto de casa. Tem creche novinha, com brinquedos ainda na embalagem e toda adaptada para receber pessoas com deficiência. No começo, 151 crianças vão ocupar esses espaços. Nós estamos colocando na creche o que há de melhor para as crianças. Vocês olhem, não só em termos da sua construção, das suas salas, do seu berçário, mas também com a ajuda do prefeito, colocando as mesinhas, os bercinhos, colocando todo o equipamento para poder receber as crianças. A mesma estrutura da creche tem na escola para os meninos e meninas do ensino fundamental. E se os moradores precisarem de atendimento médico, também tem UPA por aqui e um posto policial para garantir a segurança da população. Na hora do lazer, os moradores podem se divertir nas praças e nos parques infantis e também ficar em forma em qualquer uma das seis quadras de esporte, na academia a céu aberto ou nos três quilômetros de pista de caminhada, todos instalados dentro do residencial Nova Catanduva 1. Da porta de casa para dentro, os moradores terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. São 43 metros quadrados de área construída e todas as casas têm equipamentos para captar a energia solar. Aquecimento solar térmico que tem nos telhados de todas as casas. E essa água quente é importante porque a pessoa não vai pagar conta de luz com ela. A creche está aqui perto, a escola vai estar aqui perto, o posto de saúde vai estar aqui dentro do residencial e o posto de segurança também. A partir de amanhã, por essas ruas vão passar caminhões de mudança, trazendo os sonhos de quem esperava um dia ter a casa própria. Naquela creche, na escola que fica ao lado, os alunos vão ter o primeiro dia de aula e o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aberto para atender os moradores. Em Catanduva, a presidenta Dilma Rousseff falou ainda das ações do governo federal em parceria com o governo do estado para ampliar o abastecimento de água em São Paulo. Essa parceria entre o governo federal e o governo do estado, ela vai continuar beneficiando também toda a ampliação da oferta de água aqui no estado. Nós já financiamos, numa parceria com o governo estadual, duas obras importantes, a interligação das represas de Jaguari e Atibainha e o sistema São Lourenço. Tem certeza que, se for necessário, mais obras para viabilizar a oferta de água aqui em São Paulo, mais obras nós faremos em parceria com o governador. A presidenta também falou que o governo tem trabalhado para superar as dificuldades e comentou a importância do diálogo entre diferentes governos do país. Nós podemos divergir, mas nós temos de agir juntos no que se refere à administração para proteger os interesses da população. Quando a gente age juntos, nós somos capazes de realizar mais e melhor. Finalmente, eu quero dizer para vocês, nós vamos superar este momento de dificuldades. Todos nós, que somos brasileiros e brasileiras, sabemos que temos capacidade de superar desafios, de apresentar e de construir caminhos e de chegar a resultados. Quanto mais rápido fizermos isso, mais rápida será a superação das nossas dificuldades. A gente tem de enfrentar os problemas de frente. Jamais é aceitável que se torça para o pior acontecer, porque quando acontece o pior, quem paga é a população do país. Estão abertas as inscrições para o segundo semestre dos cursos oferecidos pelo Pronatec Campo. São quase 16 mil vagas em 695 cursos de educação profissional e tecnológica. Entre eles, estão a agricultura orgânica e agroecológica. A meta é fortalecer as capacidades produtivas e gerenciais no campo. Os interessados devem procurar as delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário para se informar sobre os cursos disponíveis no seu estado. As construções de grandes obras públicas de infraestrutura, como hidrelétricas e rodovias, contam com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No ano passado, a maior parte dos investimentos do BNDES foram destinados a esses projetos. É o caso da nova linha de metrô do Rio de Janeiro, que recebeu mais de 6 bilhões de reais de financiamento do banco. Quem precisa ir da zona oeste do Rio de Janeiro até os bairros de São Conrado, Leblon e Ipanema, na zona sul, gasta hoje, em média, 1 hora e 40 minutos, pegando vários ônibus. Em 2016, essa realidade vai mudar. As duas regiões vão ser ligadas pelo metrô, que promete fazer a viagem entre Barra e Ipanema em 15 minutos. Mais de 300 mil pessoas devem utilizar a linha 4 do metrô todos os dias, o que vai tirar das ruas cerca de 2 mil veículos por hora. Além de desafogar o trânsito e ajudar a diminuir a poluição do ar, a nova linha vai economizar tempo no dia a dia dos cariocas. Olha, eu estou esperando com grande entusiasmo, vamos ver se consegue superar as expectativas. Vai diminuir o tempo, esse aqui leva quase duas horas, dá para chegar até lá. Para quem trabalha, vai ser uma beleza. Vai melhorar bastante, né, em sentido aqui, zona sul, evitar até de pegar a quantidade de ônibus que a gente pega hoje em dia. A construção da nova linha recebe financiamento de 6 bilhões e 600 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje, o principal banco que empresta recursos para grandes obras de infraestrutura no país. Esses grandes projetos são projetos que requerem uma capacidade de aporte de capital muito grande e cujo retorno, em geral, é lento. O que significa que são necessários empréstimos de muito longa duração. A estrutura de financiamento no Brasil, infelizmente, e esse é um problema histórico que tem N razões, não dá conta de financiamentos de tão longa duração. O BNDES dispõe de uma fonte de financiamento estável que dá a ele condições de suportar esses investimentos por um prazo mais longo e a um custo de capital, a um custo financeiro, que é adequado para projetos que têm esse risco. O caixa do BNDES é formado pelo pagamento dos financiamentos, que representam 70% do total dos recursos do banco e também por parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador, cerca de 4%. Além de empréstimos do Tesouro Nacional, que em 2014 representaram 19%. Outras operações financeiras que geram lucros representam cerca de 7% do total. Além de devolver o dinheiro emprestado, o lucro do BNDES também vai para o Tesouro Nacional. De um lado há o empréstimo do Tesouro, que volta ao Tesouro, de outro há a destinação que o banco dá esses recursos, que é o financiamento a empreendimentos, que por sua vez retornam também, tudo com juros, amortização, etc. E vem ao Tesouro. Quer dizer, assim como a inadimplência do banco é a mais baixa do sistema, não custa lembrar que o banco também é um banco rentável. E vem apresentando lucros que são, em sua maior parte, retornados ao seu acionista e controlador por meio do pagamento de dividendos. E amanhã você vai ver que o BNDES também investe em projetos de energia eólica. Brasil e Suécia assinaram hoje o acordo de financiamento para a compra dos caças suecos Gripen-NG. Anunciado em dezembro de 2013, o contrato comercial inclui a aquisição de aeronaves de combate, suporte logístico, compra de armamentos e a transferência de tecnologia. A Força Aérea Brasileira receberá 36 aviões. A primeira aeronave deve chegar em 2019 e a última em 2024. O contrato prevê ainda a fabricação de 15 das 36 unidades no Brasil, incluindo o modelo criado especialmente para a FAB. E hoje é o dia do soldado. Uma cerimônia em Brasília lembrou a data e homenageou os cidadãos brasileiros que prestaram serviços relevantes ao país. O dia 25 de agosto foi escolhido como o dia do soldado porque foi nessa data que nasceu o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Em Brasília, a data foi comemorada no quartel-general do Exército. O vice-presidente Michel Temer e o ministro da Defesa, Jacques Wagner, acompanharam o desfile. Autoridades civis e militares que prestaram serviços relevantes ao país foram homenageadas com medalhas. Os soldados brasileiros atuam em ações de pacificação aqui no Brasil, como é o caso das ações que aconteceram no Rio de Janeiro, nas comunidades do Alemão e da Maré, como também no exterior, onde o Brasil atua numa ação de pacificação há mais de 10 anos no Haiti. No Haiti nós prosseguimos. Já estamos no 11º ano com a expectativa de que essa missão deva se encerrar o ano que vem com a normalização da vida política do país, já que estão ocorrendo eleições agora, neste momento. Cumprimos as missões na favela da Maré, lá estivemos por 14 meses. Temos a consciência de que contribuímos com o governo do estado do Rio de Janeiro e com a população daquela área, auxiliando a trazer a estabilidade para que outras áreas do governo pudessem fazer o seu papel de evoluir, de melhorar a conjuntura e a realidade do ponto de vista econômico e social da população. O Brasil já participou de mais de 30 missões de paz das Nações Unidas. Cerca de 27 mil militares já foram enviados ao exterior. Atualmente, 1.743 homens das três forças participam de nove missões de paz ao redor do mundo. Entre elas, a liderança do componente militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti e o braço marítimo do Comando da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Foi publicada hoje a primeira chamada para a apresentação de propostas conjuntas para projetos de pesquisa e desenvolvimento entre empresas brasileiras e alemãs. Os interessados devem enviar as propostas até o dia 30 de outubro de 2016. Mais informações em cooperaçãointernacional.midic.gov.br. E o número de novos cadastrados, cadastros no Tesouro Direto, programa que dá acesso a títulos públicos por pessoas físicas, bateu recorde em julho. Foram mais de 15 mil. O sistema bancário oferece vários produtos financeiros para que as pessoas possam investir o dinheiro economizado. O investimento em títulos do Tesouro Direto é um deles. Criado em 2002, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, por meio da internet. A partir de R$ 30,00, é possível que qualquer pessoa possa investir e resgatar o dinheiro investido em prazos que variam de 1 a 10 anos. Em julho deste ano, o Tesouro bateu dois recordes. O número de pessoas cadastradas, que superou 15 mil novos cadastros, e em vendas, com quase 99 mil operações. Um aumento de 22,9% em relação a junho e de 183,9% sobre julho do ano passado. Com o aumento da procura, o valor vendido em julho foi o segundo maior da história, com mais de R$ 1 bilhão em operações e um estoque acumulado de quase R$ 20 bilhões. Está confirmado o pagamento integral da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Os valores serão creditados a partir de 24 de setembro. Mais de 28 milhões de pessoas serão beneficiadas com um adiantamento. O adiantamento de 50% do 13º salário dos benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social vai ser pago de forma integral numa única data, dia 24 de setembro, e não mais será dividido em duas vezes nas folhas de setembro e outubro. Nessa primeira parcela, o governo fará o depósito de quase R$ 16 bilhões. Por lei, a primeira parcela do adiantamento deve ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a outra metade da gratificação natalina vai ser paga na folha de novembro, como de costume. A taxa de desocupação, que mede a quantidade de pessoas procurando emprego, foi estimada em 8,3% no segundo trimestre de 2015. O resultado, divulgado hoje, é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O levantamento mostrou também que o nível de ocupação foi estimado em 56,2% durante o segundo trimestre de 2015, permanecendo estável em relação ao trimestre anterior. Durante o período pesquisado, cerca de 78% dos empregados do setor privado tinham carteira de trabalho assinada, O rendimento médio real, habitual dos trabalhadores, foi estimado em R$ 1.882,00. Integrantes do governo e do Congresso Nacional se reuniram hoje, e o vice-presidente da República, Michel Temer, falou sobre o seu papel na articulação política. O vice-presidente Michel Temer afirmou que, a partir de agora, entra numa segunda fase da articulação política do governo. Vocês sabem que passamos essa primeira fase do ajuste fiscal, onde o governo teve as vitórias necessárias, e agora nós estamos numa segunda fase da coordenação política, fase na qual eu me encontro, que é exatamente aquela em que nós vamos continuar trabalhando, na relação com o Congresso Nacional, na relação com o Judiciário, na relação com os Estados, e, portanto, reunindo ainda várias vezes os líderes da Câmara e do Senado para trocarmos ideias sobre o Brasil. Na verdade, nós vamos continuar trabalhando pela boa ordenação econômica, social, política e econômica do nosso país. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, participou da reunião com o vice-presidente nesta manhã. Na saída, ele informou que vai continuar atuando nas questões da Secretaria de Relações Institucionais, provavelmente até o mês de setembro. É um processo de transição. Como eu tenho todos os dados, tenho a memória do que foi construído, por óbvio que, por uma questão até de lealdade com a presidente, com o governo, especialmente com a presidente, que me honrou com o convite, e com o presidente Michel Temer, que me designou para esta tarefa, eu tenho que concluí-la, e devo concluí-la no curso do mês de setembro, com o mês pediante, porque mês pediante eu vou estar já à frente do Ministério da Aviação. E sobre a reforma administrativa, o ministro afirmou que a ideia é otimizar o trabalho e reduzir gastos. A ideia é reduzir o número de ministérios, em torno de 10, 9, 11, mas em torno de 10. Segundo, rever a estrutura do ministério. Eu acho isso importantíssimo. Será que o ministério precisa de tanta gente quanto tem ou não? Outra pergunta muito importante. Outra, fundir entidades, autarquias, que possam estar concorrendo entre si dentro do Estado. Coloca tudo sob o manto de uma só, ganha na eficácia e pode reduzir pessoal. No resumo, nós teríamos outros itens que passam até pela economia da luz. Eu acho que são gestos que a presidente sabiamente faz para que a sociedade compreenda que o governo também está cortando na carne. O novo texto do decreto, que cria o Cadastro Nacional de Especialistas, deve ser publicado em 15 dias. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a versão final foi acertada hoje, após a reunião entre representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, parlamentares e entidades médicas e integrantes do grupo de trabalho criado para discutir o documento. O ministro explicou que o cadastro é uma ferramenta importante para o processo de planejamento de saúde das especialidades médicas. O governo federal sempre teve um objetivo muito claro, que era criar um cadastro de especialistas que pudesse favorecer o processo de planejamento. Ou seja, identificar quem são, aonde se formaram, aonde estão os especialistas, para que a gente possa planejar o futuro das especialidades médicas no Brasil. Sem mudar em nada o processo de titulação, que continua sendo responsabilidade da Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina. Então, nós finalizamos essa negociação com os líderes. Está caminhando super bem e acho que a gente deve ter em breve o desfecho final dessa polêmica que estabeleceu em torno do decreto com aprimoramento do texto. Para o ministro Arthur Quioro, é preciso ter uma informação mais precisa sobre os médicos especialistas para melhorar o atendimento à população. Ele é fundamental para a gente poder planejar mais especialidades. Eu vou dar o exemplo da oftalmologia. Quando a gente pega os dados da Comissão Nacional de Residência Médica, nós temos cerca de 3.700 oftalmologistas atuando no Brasil. Quando nós pegamos os dados do Conselho Federal de Medicina, vai a quase 10 mil. O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, que tanto o setor público e privado são obrigados a preencher, chega a 11 mil e poucos. E o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, que reúne os especialistas da área de oftalmologia, vai a quase 18 mil. É impossível planejar qualquer sistema de saúde, tanto na área pública ou na área privada. É impossível ver em que área nós temos que aumentar a residência médica, onde nós podemos contar com especialistas, se nós não tivermos uma informação mais precisa. Mais de 6 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade incompletos ainda precisam ser vacinadas contra paralisia infantil em todo o país. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado hoje, revela que 6 milhões e 400 mil crianças já foram imunizadas na campanha nacional contra a poliomielite, que começou no dia 15 deste mês. A campanha segue até o dia 31 de agosto nos postos de vacinação de todo o país e, segundo o Ministério, não deverá ser prorrogada. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E hoje vamos encerrar o NBR Notícias com imagens do Minha Casa Minha Vida em Catanduva. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto